E aí galera, beleza? Vamos aqui mais uma vez com alguns testes Fiquei fazendo um teste ontem aí Durante o dia todo Questão de captação de áudio Eu fiz dois testes Um vai ser captado direto em linha Usando o trajeto da Belling E o outro mic está direto na caixa Direto no gabinete real E o outro uma simulação de 4 de 12 Todo mundo tem esse preconceito Ah, você vai botar um pedal no equipamento caro Vai indo direto para o trajeto da Belling Vai ficar uma bosta Eu não vou falar, não tenho o mesmo pensamento Porque eu também tenho Tenho isso comigo e não vai ser Só que assim como na maioria das nossas igrejas Infelizmente os que se dizem capacitados Para estar na regulagem de som E na parte técnica e tal do equipamento Infelizmente não é o que condiz com a realidade E a maioria aqui sofre com isso Tocar de fone, tocar de DI Tudo isso é frustrante demais Mas principalmente com o guitarrista Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui O que eu fiz Está saindo guitarra Gibson, resposte, cabo Está direto aqui Entrada pedal Está saindo direto aqui do set Do front Que está Beleza E Está indo aqui direto No Cabeçote Orange Do Alterro E Por que eu escolhi Esse Esse cabeçote Em particular É Eu escolhi porque Ele me deu uma vantagem muito boa Aqui Me dá uma Ele tem Duas saídas De De Oito ohms Certo Ele tem Não sei se vai dar para ver Porque está escuro Deixa eu ver aqui Aqui Ele tem aqui Duas saídas De oito ohms Certo Então Esse cabo aqui Né Ele está indo direto No Direct Box E Esse cabo aqui Está indo direto No Cabinete Real Que é o Mesa O Cabinete do Mesa Bula Então É Eu coloquei Coloquei o mic Né Coloquei o microfone Aqui direto No gabinete Certo É Eu tentei O Várias posições O microfone Aqui A que mais ficou Parecida Com O Ultra G Porque A A simulação Dele Do 4 de 12 Né A simulação Do 4 de 12 São É como se Os microfones Estivessem na posição Que normalmente O pessoal Grava Quando está Utilizando Um quadro de 12 Né Naquelas posições E Ele tem Ele é um pouco mais O som é um pouco mais Fechado Tem mais De média Para grave E Para eu tentar Simular isso No gabinete Para na gravação Ficar Tentar botar Tentar ficar O mais próximo possível Ele está aqui Da borda do falante Né Eu Eu não medi nada Mas eu Eu me guiei Aqui a 4 dedos De distância E 2 dedos De afastamento Né Aos mais Como que eu vou dizer Aqui É Aos mais Criteriosos Nós vamos utilizar Uma trena Certo Vamos lá Então ele está aqui A mais ou menos 40 milímetros Ou 4 centímetros Né E da borda Do falante Que o que dá Para ver aqui Para o mic Está mais ou menos Aí Mais ou menos Em uns 7 centímetros Ou 70 milímetros É mais ou menos Só a gente tem Uma noção Beleza Então É O microfone Ele está direto Gravando na minha Interface De áudio Né E O mic O microfone Está indo direto Nesse pré Que é um Valvulado Né Então A regulagem De volumes De captação De áudio Eu tentei Deixar na mesma Frequência Assim Volume Na verdade Para Não ficar Tão diferente Da caixa A minha ideia É de tentar É Deixar o som Do Ultra G O mais próximo Que eu tenho Do meu físico Aqui Tá O DI Está sendo alimentado Pelo O input Aqui Da Da minha Interface Né Alimentada Com 48 volts Aqui Então Tudo ligado Direitinho Né Ele não me dá Muita regulagem A não ser A questão de volume Né Bom E A minha ideia É essa É tentar Simular No meu Gabinete Real Né Que é o que eu Normalmente saio Para tocar Tentar simular O que o DI Faz E tentar tirar Um timbre Usando os pedais Então A linha Está sendo captada Está sendo gravada Microfone Né Está sendo também Gravado Ambos Ao mesmo tempo Eu vou Bom pessoal Voltando aqui É Agora é o seguinte O microfone Já está aqui Já está reconhecendo Né Podem ver O DI Já está Ó Fazendo aquele sinalzinho Legal Mic também Vamos lá Ambos estão aqui Vou deixá-los em 2db Certo Volume aqui Como vocês podem ver Eu separei Eu separei o pan Aqui Left Right Né Direita e esquerda Vamos estar fazendo Uma gravação Em estéreo Beleza Vamos gravar Um somzinho Só pra gente Em cima de um BT Pra gente ver Como é que Vai reagir Agora eu liguei O Bogner Bones E pra gente Sentir Um pouquinho Um pouco mais De distorção E pra gente 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 E pra gente